Enquanto essa carne chega no ponto, você não pode morrer sem saber dessas. Boa noite. Boa noite. Tá começando Você Não Pode Morrer Sem Saber. Nossa, gente, tá muito palhacito nas gravações de hoje. Tá, vamos meio babar aqui. Sim. Ficando sem motivo, sabe? É, só isso. A gente é feliz. A gente é. Vamos lá. Uma gatinha, ela desapareceu da residência onde ela morava no estado de Utah, nos Estados Unidos. Até aí, tudo bem. Acontece que ela apareceu no estado da Califórnia, em uma distância de aproximadamente 1.600 quilômetros. O que aconteceu é que ela, né, essa gatinha aí, Galena, ama uma caixa. Foi quando ela entrou em uma, acidentalmente, e foi enviada junto com as encomendas que estavam lá dentro. Quem encontrou a felina foi o funcionário da empresa de entregas, que a levou até um veterinário, onde acessaram seu chip. Olha a importância de ter chip no bichinho. E localizaram a sua dona. Galena, apesar de ter ficado uma semana sem água e sem comida, está muito bem. Tatiha. Sua sobrevivência só foi possível porque a caixa tinha um furo. Graças a Deus, né, que tinha um furo pra ela poder sobreviver. Gente, não creio. Meu Deus. Olha. Não creio. Gente, e será que ela não miou, não deu, a hora que alguém pegou a caixa, não fez um miam? Sabe? Não é? Deveria estar num sono tão pesado, tão profundo. Ela foi ali, ó, acho que em cima ali, né? Sim, foi embora. Não acredito. Gente, é feliz mesmo, porque gato gosta de caixa mesmo. Gosta de caixa mesmo. Tadinha dela. Ai, meu Deus. Uma semana. Coitada. Podia ter morrido? Podia ter morrido, mas ainda bem que não. A gente consegue ficar quanto tempo sem tomar água? Eu acho que uns cinco dias. É? Três, quatro, cinco. Ah, isso que eu fico naturalmente cinco. Substituir por aquele refrigerante, né, de cola. Mas é água, tá bom. Ai, tadinha. Ai, ai. Em 2011, uma mulher comprou uma obra de arte imaginária, chamada de Fresh Air. A obra custou 10 mil dólares. O interessante dessa história é que era um quadro em branco. Não havia absolutamente nada na obra. É isso. Quem tem dinheiro, tem. Ela pagou 10 mil numa obra que não tem nada. Essa não tem foto, né? Não. É porque é obra imaginária. Ah, é, né? A gente aqui não tem foto por quê? Porque é obra imaginária, né, meu querido? Não, eu tava imaginando de ver uma tela em branco. Entende o que eu tô pensando? Mano, você tá gostando com isso, mano? Eu tô muito burra. Porque a obra é imaginária. Foi essa obra aqui que foi vendida por 10 mil. Entendeu? Nós trouxemos a obra exclusivamente aqui pra mostrar pra vocês. Agora me fala quem vendeu pra ela. Esse cara é bom, hein? Porra, convencer a mulher de comprar um negócio que não existe? Tem tanta gente que compra coisas que não existem por aí. É. Mas são enganados, né? São, são enganados. Pode ser que eu tenha sido. Pode. Meu Deus. Cadê a foto? Boa. Foi muito boa essa. Não, e o pior que eu também fiquei esperando. A Bárbara me deu que não tinha foto. Ela avisou, eu falei, mas será que é esse? Porque eu falei, não é possível, amor, a gente vai ter que mostrar o quadro, né? E eu aqui já tava achando. Nós vamos ter que mostrar a obra imaginária. Como assim? A gente noticia uma obra imaginária, a gente não vai mostrar. Como é que eu vou provar que isso é verdade? Não vou, né? Ai, isso que a gente tá medicado, Deus. Falando em gastos, o carro Bugatti Chiron resvazia seu tanque de combustível que tem capacidade de 100 litros em apenas 12 minutos se andar na velocidade máxima. Meu Deus do céu. É isso aí também, ó. Um tipo 2013 também. Uma abelina. Uma S10. Um opalão, daqueles amarelos, sabe? Opala. Fizemos as contas hoje. A Mira também faz. O que que eu faço? Você acaba com seu tanque de combustível em 12 minutos. Fizemos a conta hoje e a gasolina no Brasil está na média de 5,50. Meu Deus. Em apenas 12 minutos, você gastaria 5,50. Ô, louco, 5,50 reais. Meu Deus. Uma viagem daqui pra São Paulo custaria bagatela de 13.750, Rodrigo. Gente, quem fez essa conta? A Bárbara que fez? Essa conta, ó. Nossa. Parabéns. Meu Deus. Mas é porque... Gente. É. Ué, se em 12 minutos gasta um tanque e um tanque é 550, mas também é o carro, né? Mas a velocidade máxima disso daí deve ser o quê? Uns 300 quilômetros por hora? Sei lá, deve ser, né? E outra, quem dirige um carro desse não está preocupado com o valor da gasolina, né? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Ele nem vê. Nem ele nunca ente o tanque. E outra, gente, mas também andar com esse carro na velocidade máxima, juro pra você, deve ser uns 300 quilômetros por hora, por aí. Deve ser tipo o carro de Fórmula 1. É. Praticamente. Olha a aerodinâmica dele. Sim. Esse daí deve ser aquele zoom que você dá aquela acelera e faz... É, que dá aquela sentada e... É. É isso. Mas é caro, hein? Um tanque de combustível em 12 minutos. É. Tem que ter grana. Tem que ter grana. Foi aprovada a construção da primeira quadra de tênis subaquática do mundo. Claro, isso só poderia acontecer em Dubai. Ah, tá. O projeto assinado pelo polonês, Kristof Stofs Kofala, ainda não tem data para ser construído. Mas a previsão é que custe entre 1,7 bilhão a 2,5 bilhões de dólares. Tá bom? Essa é a expectativa de como vai ficar... Se fizer em tela cheia, por gentileza, só gostaria de fazer um pequeno comentário. Rodrigo, você ficaria ali? Essa é a projeção. Você conseguiria ficar ali numa boa? Olha... Você tá... Parece que vai ser bem alto. Ficaria. Agora, se esse teto fosse um pouco mais baixo, talvez não. Mas e a pressão? A pressão da água nesse vidro, gente? É. Imagina. É. Um dia vai estourar. Um dia vai cair. Um dia vai cair. Olha, pensou? Você jogando um tênis ali e um cardume de peixe passando? Ah, é um cardume. Olha. Verdade, não assistiria um jogo aí, não. Ai, gente, de olhar eu tô com um ataque. Não, não iria. Já tá me dando uma coisinha. Não iria. Não, não iria. Não iria. É isso. Essas foram as notícias dessa quarta-feira. Espero aí que você tenha se informado bastante com essas notícias e informações. Hoje foi incrível. Foi sensacional. Sensacional. Muita coisa útil com a sua vida. Vai mudar a sua vida. Ficou com a dor de cabeça perto do dia. É isso. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. 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 E se você não pode morrer sem saber vai ficar na história, viu gente? Se você deu risada, se você gosta desse quadro, lembra que depois eu vou colocar lá no meu Instagram para você enviar para os seus amigos rirem também, combinado? Até lá. Tchau.